Música As you can see, Boata, I'm enjoying closer Notice the express arm for Música Alright, Boata, Jocco, Sir Jesus Christ Não sabe isso, prefiro falar 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 Não sabe, prefiro falar Não sabe isso, 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 prefiro claro Não sabe isso, prefiro falar Não sabe disso, prefiroício Não sabe isso, prefiro Tchau, tchau.